Opa, tudo bom? Olha só, hein? Eu já tô quase level 80 e esse mapa aqui, ele fica dentro do castelo de pronteira, né? Você passa ali pela cozinha, é uma sala só dos assistentes, eu ainda tenho que ver o que são esses assistentes aqui de cima, mas esses dois de baixo, eles são os iniciais que você libera no começo do jogo. Essa aqui foi a que eu escolhi, então quando você clica em More Skills, vem aqui Adventure, você pode, por exemplo, pegar essa habilidade e colocar aqui, quando você usa ela, você invoca esse NPC, ele te segue e você consegue abrir a loja dele, né? Onde quer que você esteja, então tem coisas legais, né? Tem a moeda Eden, tem esse aqui Adventure Meatball, tem esses vouchers que você pode pegar. Só que eu não ia exatamente falar desse aqui, porque esse outro NPC, ele tem uma loja completamente diferente. Olha só, ele tem aqui coisas para você fazer a comida, né? Mas principalmente esse Poring Growth Panacea é um item de EXP que ele melhora por uma hora. Eu tô com um aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, tô com esse aqui. Eu ainda não usei, então eu não sei te dizer se ele funciona dentro do tempo normal, né? Ou dentro do tempo de batalha. Eu acho que é dentro do tempo normal. Então, por exemplo, se você usar, é uma hora que ele dura, independente de você estar lutando ou não. E você pega esses itens, eu tô coletando eles através dessa moedinha azul que vocês viram aqui, né? Essa moedinha azul, se você clica no assistente, pode ver que tem um trocinho vermelho ali, né? Tá aqui, ó. Você pode pegar 1.800 por semana, ela receta, e tem quests diárias, semanais, quests de tutoriais, e aqui é atalho, né? Você clica aqui para aceitar e o personagem faz, aceitar o Monster Resistance, abrir um slot, colocar... o que que é aqui? Sei lá o que são essas outras coisas. Mudar de canal. Eu geralmente faço o da missão, o Monster Resistance, às vezes o Rift, e com isso eu consigo pegar aqui essas moedas. Deixa eu clicar aqui para ver o que é isso. Ah, tá. É porque eu dropei a carta, né? Eu dropei essa carta aqui do 9 caudas. É por isso que estava ali iluminando. E quando você bate uma meta, por exemplo, aqui, ó. Eu vou até mostrar isso para vocês. Eu tô 90, né? Então, se eu fizer mais uma missão, eu vou para 100, e o meu level aumenta aqui para 12, e eu vou poder pegar esse item. Eu vou fazer o personagem ir até lá. Deixa eu ir lá, até lá, né? Enquanto isso, a gente vai falando sobre outras coisas que eu marquei aqui para poder falar. A gente já falou do item, já falou dos assistentes. Eu tô quase pegando já a arma que eu vou usar. É bem legal aqui o R Mobile, porque a maior parte da mecânica do jogo, ou das coisas que você precisa saber, tá dentro do próprio jogo, você não precisa ir externo. Quando você vai externo, você consegue pegar, por exemplo, um atalho, né? Um caminho mais rápido, ou uma estratégia mais eficiente. Mas você consegue montar as suas próprias estratégias com o que o jogo te dá aqui. Isso é bem legal. Bem legal mesmo, né? A única coisa que eu queria que fosse um pouco mais legível, mais clara, sim, é essa parte de tiers, né? Por exemplo, tiers de runa. É uma coisa que eu particularmente não sabia. Eu achava que você abria a runa e tudo bem. Mas, na verdade, não. Você tem que abrir a runa e liberar depois outros tiers, exatamente como você faz para trocar a classe, né? Você tem que pegar o 40 de job e depois os 30 do breakthrough, para poder não só habilitar 30 pontos para essa classe, mas também habilitar novas habilidades, assim, sabe? Vamos dizer, o level de habilidade, ele aumenta. Algumas vai até o 20, outras vai até o 15. Mas eu aposto que quando chegar na hora de fazer, o jogo mesmo vai falar sobre isso, né? Olha só. Eu vou dar um instante aqui. Esse item aqui é bem importante também, se você quiser pegar. Eu vou ver se tem a corrente. Não tem. Eu vou pegar ele. Aí. Aí eu consegui, com isso, completar aqui uma das missões do assistente. Vocês viram lá que estava 90, né? Quando eu clico aqui. Eu vou coletar. E olha só, agora o pontinho vermelho está ali embaixo. Eu posso pegar o próximo level, que era essas moedinhas aqui. Essa aqui, quer dizer, né? Aí a próxima vez que eu bater a meta vai pegar o voucher, depois e assim por diante. Bem interessante. Sobre filtro, né? A gente está falando de filtro. E hoje vocês estão vendo que eu não estou utilizando a... Como se diz, né? Eu esqueci. Ansa, estou ruim das palavras hoje, né? Mas o visual. Porque basicamente é assim. Quando você clica na mochila, você tem duas opções aqui. Se você clicar nessa parte aqui de baixo, você consegue ver seu personagem. Né? Seus atributos, como é que ele está funcionando. Olha só. Quarenta por cento de ignorar a defesa, hein? Se tudo der certo, eu vou conseguir aumentar esse número para cinquenta e cinco. Vamos ver. Vamos ver. Ou pelo menos para quarenta e cinco, né? Já ia ser bem legal. Mas, se você clicar nesse item amarelo. E eu espero que seja aparecendo, né? Que a imagem está um pouco cortada. Você abre a sua lista de visuais que você tem. Você pode clicar aqui e trocar. Eu estava usando esse equipamento aqui, né? Ao invés de usar armadura. E isso é ruim. Porque eu estava com menos defesa. Mas você pode equipar por aqui e manter. Eu estou, por exemplo, usando o visual para arma. Bem legal isso aqui. E todos esses itens você guarda no seu livro. E é no seu livro que você vê tudo. Tipo, tudo mesmo. Algumas coisas de elemento e tamanho você vê por fora, né? Por exemplo, na sua bag que fica. Mas aqui, por exemplo, se você clicar nessa aba aqui. Ou nessa última. Você consegue filtrar. Por exemplo, sua classe. O que você quer? Equipamento? Armas. Da sua classe. Que você pode equipar. Aí quando você vai vendo. Você vai vendo, por exemplo, o que eles vão fazer. Um crossball. Que no último tiro ele vai para o Mystery Ball. E assim por diante, né? Foi por aqui que eu escolhi a arma que eu ia usar. Eu vi que tem algumas bem interessantes. Para se usar. Mas que só dá para usar depois, né? Com o level mais alto. Eu vou usar o Meteor Whip. Eu estou quase com o dinheiro para poder pegar ele. Até consegui vender umas coisinhas hoje. E eu acho que é basicamente isso. Deixa eu só confirmar aqui. Coisa bem rápida mesmo, né? Eu não liguei a música do jogo. Que tristeza. Deixa eu ligar a música do jogo aqui um pouco. É, eu acho que sim. Eu acho que eu falei já a respeito de tudo. Então, o próximo vídeo. Eu acredito que eu vou estar a level 80 já. Vou querer falar a respeito de como que eu fiz. Para deixar esse personagem assim mais forte, né? Como é que eu fiz para chegar até aqui. No método de leveling. Não tem um jeito definitivo. Mas eu quero pelo menos isso aqui falar. Nessa série, minissérie de R-Mobile. A respeito desse char e também das mecânicas do jogo. Então, você deu um ok se você gostou. Um dislike se você não gostou. Até mais.